Tá agora voltando A gente faz speed Só as palavras Ah, o cabelo Lembrei que precisava fazer uma coisa O cabelo É o verde Que hora que você perguntou isso Eu tô em live na Twitch Que hora que você perguntou isso Que é o verde Esse é o verde agora? Ah, eu tenho o verdinho Mas tá ruim Queria trocar o pneu Mas eu não tenho dinheiro pra isso não É, tenho sim Antes eu não tinha Mano, olha essa aqui Cara, nem vou ficar andando 1.700 Não, mas eu tô comprando uma florzinha bacana Não é caro Ah, eu nem vou ficar passando Já pirei naquela Essa aqui é Só tô procurando o lugar da pintura Mas não pinta Olha aí Vamos lá. 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 Puta, essa é mais da hora que essa. Puta, Rael. Melhor plantar, Rael. Ah, tá, tá. Tá, tá. Daquele jeito. Cara, vou trocar não. Gastei errado. Gastei errado. Gastei errado. Olha lá. Tá vendo? Ó, tá vendo? Ó, tá vendo? Não é a mesma roda. Ó, tá vendo? Ah, essa aqui, ó E agora foi boring. Você achou a outra? É a que tava antes, mas doida? Ah, eu gostei dessa, mano. Ela é mais profunda, tá ligado, cara? Ah, eu lembrei o filme O Aquarião, assim. Agora tem dinheiro. Vidros. Ó. Vou deixar meio termo assim, ó. Aí, ó. O que você acha? Um 10. Não dá, é 12. Deixa eu ver se vai com a setinha. Ah, vai, mas também vai rápido. Um 12, não. Um 9. Um 8. Aí, ó. Gastei uma graninha. Mas não gastei muito, não. Não ficou mais doida? Você achou? Cadê? Como é que eu faço pra ver o carro? Lá fora eu vou tirar uma foto dele. E aí, ó. Escapamento, né, mano? Ah, esse aqui ficou louco, mano. É bem, hein, mim? BM, 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 BM aí, ó. Vamos dar um rolê lá fora. De dia, porque eu preciso ganhar dinheiro. De noite, você ganha reputação. De dia, você ganha dinheiro. Ó, brisa. Eu quero ver se eu compro uma... um outro carro. Eu vejo que você está fazendo sua carreira. Eu vejo que você está fazendo sua carreira. Isso me diz que você está tão sério sobre isso. Eu não estaria aqui se eu não fosse. Você sabe que se você quiser entrar na ligue, você não vai estar aqui alone. O que eu vejo, não é você. É isso que eu quero falar. Eu acho que nós podemos ajudar. Formar uma equipe? É isso que eu sei. A gente vai ter mais alimento. Tem alguma coisa? Tem bastante, acraseira. Ficou. Vão, vamos lá. O que você diz? Eu digo que você está lá. Ok. Ok. Se vamos pular a luta para a ligue, nós temos que dar uma corrida contra outra cor. Lembra Kenny? Esse rocão da minha primeira noite aqui? Ah, yeah. Agora que eu vi que ficou em cima, tá bom. E tá no câmbio manual que eu ia te falar. Aí, ó, que desafio, tá bom. Vamos pra onde? Temos que fazer uma corrida, o que é isso aqui? Ó, nova, essa aqui, vamos colar nessa aqui, ó. Controle de Xbox 360, novo. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Olha essa ideia, esse caralho foi. Tá bom, tá bom. Essa aqui que eu tive aqui, né? Hum, hum, hum. Hum, 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 hum. Hum, 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 hum. Hum, 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 hum. Hum, 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 hum. Hum, hum, hum. Hum, 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 hum. Hum, hum, hum. Hum, 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 hum. Hum, hum, hum. Hum, 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 hum. Hum, 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 hum. Tchau, tchau. 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 Ai, terceiro. Tchau. E a polícia então, mano, não é treta. Tchau. 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 não ganhei nenhum em primeiro não ganhei nenhum em primeiro não ganhei nenhum em primeiro 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 No way. Ei, eu não ofereço isso para todos, mas eu tenho um bom avião que precisam de casa. Veja uma olhada, veja se tem algum que você quiser. Vamos lá. 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 Esse é o Need Hit Muito da hora ali Um pouquinho melhor que o outro lá Na verdade eu tenho 3 O Monster O Rivas O Payback E esse aqui Já quase terminei o Underground em um Só com o Golf A última corrida era treta Não deu não Mas nós vamos Vamos ver Essa aqui Está pertinho Vamos ver Vamos ver O motor Vamos ver Vamos ver Uma travada Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver places Vamos ver Vamos ver Vamos ver Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Dexvander... Tchau. Nós crescemos nessas camadas. Nós e Lucas da mesma idade, mas, obviamente, os anos foram mais difíceis para o seu cúbano. Essa camada onde vamos, é o que aprendemos a corrida de volta em dia. É um tipo de planta de tratamento de água. Isso costumava como um pão, e é o que fez isso perfeito. O ar foi frio, mas as camadas foram fechadas. Uma vez, Lucas quase desistiu em um tanque aberto de água. Mas não se preocupe, eles colocam uma cúbana sobre isso. Coloca a direita. Agora eu vou fazer essas sessões de prática para os outros, para os outros, para que vocês não se enganem com o showdown. Se você impressiona, talvez eu vou dar um pouco de coisa para o seu cúbano. Eu gostei do som disso. Aqui estamos. Vamos ver o que você tem. Aqui está. Aqui está a pintura. Agora eu vou levar isso. Aqui está. Aqui está. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Caraca! Ganhei, porra! Hahahaha! Uou! O Lucas te ensinou? Ele costumava tirar movimentos assim quando era criança Da hora, mano! Aí, ó! Caramba, rede game! Dex e segundo Era o Dex que estava em primeiro? Caramba! Da hora, mano! Vamos lá na mina, lá! Como é que desbloqueou a mina? Não, está bloqueada Não está bloqueada Não está bloqueada Não está bloqueada Já fiz uma parte corrida Não está bloqueada 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 Está chuva no mar, hein? É um complemento Não está bloqueado Não está bloqueada Não está bloqueada Então está volteando O que é que está assim? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. 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 Vamos lá.